Reglócia Sonza Pode vir que vai ser muito bom Sente o som do grave, meu irmão Tô dançando, tô curtindo Tô tomando um mar com as minas Vai ando me divertindo Tomando banho de piscina Tô dançando, tô curtindo Tô tomando um mar com as minas Vai ando me divertindo Tomando banho de piscina Bora, 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 faia Vem, bora, bora, vem se divertir Vem que a Glócia Souza tá tocando Ninguém vai querer sair daqui Bora, 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 faia Vem, bora, bora, vem se divertir Vem que a Glócia Souza tá tocando Lora, vem dançar, venha curtir Vem que a Glócia Souza tá tocando Ninguém vai querer sair daqui Vem que a Glócia Souza tá tocando Ninguém vai querer sair daqui Sente o som do grave, meu irmão Tô dançando, tô curtindo Tô tomando um mar com as minas Vai ando me divertindo Tomando banho de piscina Tô dançando, tô curtindo Tô tomando um mar com as minas Vai ando me divertindo Eita, que festa bonita Bora, 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 faia Bora, bora, vem se divertir Vem que a Glócia Souza tá tocando Ninguém vai querer sair daqui Bora, 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 faia Vem, bora, bora, vem se divertir Vem que a Glócia Souza tá tocando Bora, 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 vale, bora, bora Bora, 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 bora Vem que a Glócia Souza, hein É Júnior, bora, gravando tudo E essa é pra machucar os corações É, mudão! Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher te tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão te esperando pra voltar Pra poder seguir sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar o amor Bem-vindo gravações Bem-vindo gravações Empurrando qualidade Pra arregaçar os corações, viu? Há uma chance da gente se encontrar Há uma porta que um de nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que um de nós dois em algum lugar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Voar Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão te esperando pra voltar Pra poder seguir sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar Pois é só assim que se pode inventar o amor Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão te esperando pra voltar Pra poder seguir sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar o amor Oh, paixão! Esse é mais um sucesso! Regulsa e Sousa! Viver da G.S. Bevinho Gravações Bevinho Gravações Empurrando qualidade Isso é piseiro de primeira, playboy Isso é piseiro de primeira, playboy Isso é piseiro de primeira, playboy As gatinhas tão dançando, os paredão só toca a nós Isso é piseiro de primeira, playboy Isso é piseiro de primeira, playboy Isso é piseiro de primeira, playboy As gatinhas tão dançando, os paredão só toca a nós Quem foi que disse que piseiro é do interior? Que na cidade a galera não dá valor Por onde passa os paredão só toca a nós O vaqueiro e o playboy, o cowboy e o doutor Quem foi que disse que piseiro ia acabar? Que na cidade ninguém mais ia tocar Mas a verdade é que o piseiro estourou E se a galera gostou, ninguém consegue parar Isso é piseiro de primeira, playboy Isso é piseiro de primeira, playboy Isso é piseiro de primeira, playboy As gatinhas tão dançando, os paredão só toca a nós Isso é piseiro de primeira, playboy Isso é piseiro de primeira, playboy Isso é piseiro de primeira, playboy As gatinhas tão dançando, os paredão só toca a nós Isso é piseiro de primeira, playboy Quem foi que diz que piseiro ia acabar? Que na cidade ninguém mais ia tocar Mas a verdade é que o piseiro estourou E se a galera gostou, ninguém consegue parar Isso é piseiro de primeira, playboy Isso é piseiro de primeira, playboy As gatinhas tão dançando os paredão, só toca nós Isso é piseiro de primeira, playboy Isso é piseiro de primeira, playboy Isso é piseiro de primeira, playboy As gatinhas tão dançando os paredões Só que toca é nóis Em todos os paredões, viu? Reglou-se a Sousa Eu tava dali vendo vocês brigar Todo mundo viu que ele te fez chorar Esse choro não combina com o rosto mais lindo da noite Como é que ela vai embora e te deixar aqui sozinho? Preocupa não que se você quiser meu beijo pode ser minha companhia Não sou o amor da sua vida, mas me pega como se eu fosse Só por essa noite Só por essa noite Não sou o amor da sua vida, mas me pega como se eu fosse Só por essa noite Só por essa noite Bem-vindo gravações Bem-vindo gravações Empurrando qualidade Tentava dali vendo vocês brigar Todo mundo viu que ele te fez chorar Esse choro não combina com o rosto mais lindo da noite Como é que ela vai embora e te deixar aqui sozinho? Preocupa não que se você quiser meu beijo pode ser minha companhia Não sou o amor da sua vida, mas me pega como se eu fosse Só por essa noite Só por essa noite Não sou o amor da sua vida, mas me pega como se eu fosse Só por essa noite Só por essa noite Não sou o amor da sua vida, mas me pega como se eu fosse E esse som é da GS, ao vivão Tentei, corria atrás Não sou o amor da sua vida, mas me pega como se eu fosse Nem me deu um sinal Fugiu de mim Agora eu tenho que seguir Chegou nossa hora, é tarde demais Oh, yeah Bagunçou meus pensamentos Me encheu de ilusão Vou deixar, vou deixar você em paz Não vou ter que se deixar esse amor tão impossível Vai errar mais uma vez Não venha dizer pra continuar que eu não insisto Vai errar mais uma vez Só mais uma vez Perdeu, não venha atrás Só você não percebe E acabou Não deu valor no meu amor O seu tempo passou Não era pra ser assim Bagunçou meus pensamentos Me encheu de ilusão Vou deixar, vou deixar você em paz Eu vou desistir Deixar esse amor tão impossível Vai errar mais uma vez Não venha dizer pra continuar que eu não insisto Vai errar mais uma vez Só mais uma vez Eu vou desistir Deixar esse amor tão impossível Vai errar mais uma vez Não venha dizer pra continuar que eu não insisto Vai errar mais uma vez Deixar esse amor tão impossível Deixar esse amor tão impossível Deixar esse amor tão impossível E empurrando qualidade Talvez 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 Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu gosto procurava E o amor é você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Tevinho Gravazóis Tevinho Gravazóis Empurrando qualidade Meu amor Esse amor de cartas claras Sobre a mesa É assim Segundo o destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Esse amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Eu disse Petrata menino Pra arregaçar os corações Regoça a sonja Você pra mim foi um sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, meu bem E se eu morrer de prazer E se eu morrer de prazer Vê assim, ó Caso de uma casa Vem marcado em cartas de tarô Oh, oh Meu amor Esse amor de cartas claras Sobre a mesa É assim Segundo o destino Que surpresa Ele nos preparou Oh, oh Meu amor Esse amor Estava escrito nas estrelas Estava assim É assim É assim que eu gosto, viu E esse é a GS, viu Falando de amor Em nome de Soares Produções Júnior Mota Gravando tudo, viu